Uma apresentação sobre gerente de peering. Olá a todos. Olá a todos. Chegou a hora de me aguentar durante 20 minutos. A minha apresentação é sobre uma ferramenta que está aqui no meio de todos nós há bastante tempo. Várias pessoas disseram que é muito interessante, mas depois eu vejo que só algumas pessoas aplicam. O objetivo dessa ferramenta e dessa apresentação tem a ver com que não importa se vocês têm peering com um único peer ou com milhões de peer. Recentemente as minhas apresentações estão focadas na automação, porque como o Doc Madori disse no início, quando nós estamos configurando, às vezes temos alguns erros. A melhor coisa seria poder reduzir esses erros com ferramentas que já estejam testadas e que possamos configurar de forma automática equipamentos de forma massiva. Então, o que é Peering Manager? Peering Manager é uma ferramenta para gerenciar sessões de BGP. Sessões com peering, sessões de trânsito, também pode ser utilizado para sessões internas. Tem um foco muito grande em IXPs. Qualquer pessoa que seja conectada a um XP utilizará essa ferramenta para a manutenção das suas sessões de BGP. O principal contribuente e o criador, na verdade, é o Guillaume Massoyer. Peço desculpas pelo meu francês, porque não é muito bom. E eu entrei em contato com ele para poder fazer essa apresentação aqui. Também é importante entender o que Peering Manager não é. Não é um IXP Manager. Não está focado em IXP. Na verdade, está focado nas pessoas que se conectam ao IXP. Não é uma ferramenta para substituir Peering DB, nem é inteligência artificial para substituir o trabalho dos Peering Managers. Vamos ver agora o meu diagrama de blocos. É bastante simples. Basicamente, temos aqui a instalação do Peering Manager em um servidor. Há um ponto interessante. Está se conectando com o Peering DB. Portanto, baixe as informações de Peering DB. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, às vezes, uma PR baixa a sessão de Peering DB e houve uma superação da quantidade de prefixos máxima configurados na sessão. Então, como está vinculado com Peering DB, quando o sistema autônomo com o qual nós fazemos Peer está atualizando a quantidade de prefixos máximos, Peering Manager obtém essas informações e configura nos nossos routers. A forma de ter acesso a isso é através de uma GUI e de APIs também. Eu não vou falar sobre a instalação e a configuração propriamente do Peering Manager, especialmente da configuração inicial, porque há várias coisas. O passo a passo está indicado muito bem no site do Peering Manager. Essa é a primeira tela que vocês irão ver. É a primeira visão da GUI. Aqui temos a quantidade de sistemas autônomos com os quais estamos conectados. Também a quantidade de XP com a qual nós estamos conectados. E há algo bem interessante. Eu quero assinar uma coisa para vocês aqui. Ali onde vocês veem a palavra e-mails, vejam só, essa ferramenta tem a capacidade de tomar todos os dados de Peering DB ou dados que nós estamos adicionando e enviar e-mails aos diferentes Peers. Portanto, se eu faço parte de 5 IXPs ou 100 IXPs, eu posso enviar para o sistema autônomo 65000, por exemplo, e então eu envio um e-mail dizendo eu quero fazer Peering com você nessa cidade, nessa outra e nessa outra, e esses são os meus números de IP. eu posso indicar qual é o meu sistema autônomo a este sistema e o sistema irá importar todas as informações dos IXPs com os quais eu estou conectado ou onde eu estou dizendo que eu estou conectado em Peering DB. Por isso, é muito importante manter as informações atualizadas em Peering DB, além de mantê-las nessa ferramenta também. Para poder baixar essas informações de uma melhor forma e não ter problemas, é importante, ou é melhor, na verdade, ter uma chave de API com Peering DB. A ferramenta é bem simples, vamos adicionar os routers, vamos indicar essas informações aqui que são bem importantes. Deve apresentar como estão as sessões de BGP. Então, isso serve para monitorar e saber se as sessões estão estabelecidas, se estão por baixo, se estão em alta ou não. Vamos agora para o próximo. Eu coloco o nome do router, indico o número de IP e ali vocês verão as configurações, temos um template, veremos qual é o meu sistema autônomo. E vamos falar mais um pouco dos templates. Depois de adicionar um router, eu vou associar com um IXP, eu vou definir a conexão e isso é muito importante porque as informações que está baixando de Peering DB é onde eu estou, mas não sabe com que routers na interna eu estou me conectando. Portanto, eu vou colocar as informações aqui. São informações falsas, talvez. Isso daqui eu não me lembro porque tem um DBA aqui. Então, sim, com certeza, é falso. Eu alterei os números de IP. Nem sei qual foi o motivo, mas tudo bem. Eu estou indicando que eu estou conectado aqui com esse IX.br, com esse número de IP e o meu router é o router 1 Fortaleza. Quando eu quero adicionar um Peering, a realidade é que esse GUI é muito simples. Eu vou na parte de provisionamento, busco os Peerings disponíveis, os Peers disponíveis, e eu vou colocar aqui com quem eu quero me conectar. Lógico que é um processo da parte de e-mails que eu não vou mostrar aqui, mas é possível fazer com essa ferramenta ou também pedir para os participantes, por exemplo, dizer que queremos conectar. Isso ajuda com as configurações. Então, nós adicionamos os sistemas autônomos. Eu escolhi dois IXP, um em Flórida e outro também aqui em NIC.br para a RNP. E depois, importa tudo isso, e eu posso adicionar diferentes comentários ou referências. Também é uma parte de tags ou de etiquetas, e vamos ver como isso funciona agora mais para frente. Então, toda essa parte tem a ver com adicionar um router, um IXP e depois um Peer. Tudo isso com diferentes cliques na interface GUI dessa ferramenta. Também podemos fazer isso de forma massiva, se for necessário, através de uma API. e tem uma função que é, se nós já temos todos os peers pré-configurados, estamos adicionando essa ferramenta, então podemos pedir que entre em contato com os routers e consiga todas as sessões de Peering configuradas. Então, o sistema, o Peering Manager, irá entrar em contato com o sistema autônomo, conferir o número de IP e irá associar com o Peering DB e configurar automaticamente na ferramenta. O processo para adicionar Private Peers e também trânsitos é semelhante. Justamente, nós estávamos discutindo sobre isso, não lembro exatamente com quem, acho que foi com um colega do Uruguai. E essa parte, na verdade, precisa de mais desenvolvimento, porque há muitas coisas que são manuais. Mas os fornecedores de trânsito, no geral, são bastante estáticos, não mudamos os fornecedores de trânsito o tempo todo. Porém, se alguém se retira do XP com o qual está conectado, um sai do XP, isso ajuda a toda a dinâmica. Vamos ver agora como criamos os templates. Os templates são configurados com o Jinja 2. Eu não fazia a menor ideia como funcionava, não sabia que existia algo chamado Jinja 2, nem sequer sabia o que era Jinja. Eu só conhecia a palavra ninja. Isso ajuda as configurações, de fato. E o que eu tinha dito antes também, não temos apenas templates para configuração, mas também temos templates para enviar e-mails. Isso é muito importante, eu considero que é ótimo, porque podemos ter e-mails com o nosso discurso de quem nós somos, o que nós fazemos e tudo mais, fazer um clique e enviar para o sistema autônomo. Então, a realidade é que a interface para templates é bastante simples, podemos configurar de forma direta como se fosse um nopad dentro da ferramenta e talvez poderia ser feito de fora com algumas outras coisas úteis como o B e não com o Nano e trabalhar também com os templates. Vocês vão ver estes templates e verão, por exemplo, que o meu template é horrível porque eu não sei nada de Jinja 2. Toda vez que eu quero fazer um tab para que o for fique por dentro ou o if fique por dentro, nas configurações, aparece o formato dos tabs depois. Então, basicamente, quem já trabalhou com Jinja sabe como será isso. As variáveis devem ir entre, digamos, estes brackets e tem muitas variáveis predefinidas, como, por exemplo, o nome do IXP considera o nome de Peer em DB e cria o nome interno automaticamente. podemos alterar este nome e a minha recomendação é utilizar o nome interno que esta ferramenta cria. Aqui vemos também seção.sistemaautônomo.nome e tem esta ferramenta que eu acho que tem a ver com o objeto, se eu não me engano, mas podemos considerar o sistema autônomo, o nome do sistema autônomo e criar loops com fork, com if, e isso é bastante simples. Nós fizemos isso para poder criar uma configuração. Essa configuração em particular é de Juniper, a ferramenta suporta Cisco, Arista e alguns outros. Mas, é possível trabalhar com isso tudo. Se, por exemplo, utilizamos FRR, a configuração é bastante parecida com o Cisco e vocês podem também criar um template para FRR. Depois que vocês criam estes templates, tem algo positivo e é que nós podemos executar isso de forma direta desde a ferramenta. Por exemplo, temos as informações do router e também temos a configuração do router. Quando nós definimos essas configurações, não aparece mais o template e sim as configurações que vamos aplicar neste router especificamente e tem um switch para comparar. Eu não sei se vocês conseguem ver o que eu estou marcando aqui na tela, mas existe a possibilidade de comparar antes de fazer o carregamento da configuração final, que é o commit do Juniper. Tem também uma saída raw output, tem um copy. Se tudo está certo, irá aplicar as configurações, irá apresentar uma mensagem dizendo que as configurações foram inclusas no equipamento. Caso contrário, vocês verão mensagens de erro, então temos que trabalhar com o debug e ler muito bem e o que eu faço é, onde temos a opção de raw output, eu baixo um arquivo de texto, eu colo isso no texto e confiro quais são as diferenças e os erros para depois voltar ao template e fazer as correções necessárias. Portanto, essas configurações, como podem ver aqui, fica um pouco mais claro e o que nós configuramos foram quatro sessões, duas sessões IPv4 e duas sessões IPv6. O nome é ISTSBRPTT São Paulo 171, parece um nome bastante extenso, porém, nós não vamos acessar o router para ver esses nomes, não vamos configurar, nem precisamos lembrar depois qual o nome do policy, nem o nome do grupo, nem também é necessário mudar a descrição depois. É algo que a ferramenta faz de forma direta, não importa qual seja a extensão, está configurado assim, dessa forma. A ideia aqui é que quanto menos tarefas manuais nós tenhamos que fazer nos equipamentos, melhor será o comportamento. Isso também está vinculado com o fato de que nós sempre tratamos o router como se fosse o nosso bichinho de estimação, como se fosse um gato, um cachorro, com esse bichinho de estimação muito querido e na verdade nós temos que tratar os routers como se fosse gado, todos deveriam ser marcados da mesma forma, configurados da mesma forma e pronto. Vamos agora então com as minhas últimas palavras. Aqui vocês têm as referências perguntas. Essa apresentação é simplesmente uma tradução destes três links que vocês veem aqui. Se vocês querem ver a apresentação do Guion de forma direta, vocês têm o link de acesso aqui e tem também o código QR para que vocês possam acessar. E esse foi o final da minha apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Tomás. Alguém tem alguma pergunta aqui na sala? Porque no online não temos perguntas. Não estamos recebendo perguntas. Uma salva de palmas para o Tomás. tchau. 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 Obrigado.